E aí galera, Castela aqui com mais um vídeo de arma A3 no modo Autism Life E tô aqui, oxi É nossa ciência a polícia Nossa, a gente não... Vida de... Vida de mendiga é fácil, é difícil É, nós botou, nós botou senhor, nós botou sim Ah, beleza, porque se não tiver botado tá sujeito aguincho Ah, tudo bem senhor E aí galera, continuando aqui, eu tô com o Fernando aqui no... Na Nova Vida, no Autism Life Estamos de... Mendigo, né? Aí Já deixa seu like no começo do vídeo Compartilha o vídeo aí, se não for inscrito no canal Se inscreve, cadê aquele salve, Fernando? É, vida de desempregado, mano É, vida de desempregado, mano Toda vez que sai do carro tem que apertar o... Botar o cinto, mano, é isso mesmo? Que bosta, 3 mil, mano Aí eu nem vou perder meu tempo Não, mas eu peguei o que deu 40 mil Então deixa eu aí, o meu é mais longe, eu posso pegar mais O meu foi que é DP5, não foi? É, isso é DP5 O meu é um Eu peguei um lá no 23, longe pra caramba Cadê você? Bora É, amigão, vida nova Tava acostumado Cadê o DP5? O DP5 é lá... Ixi, mano, lá no campo de petróleo Nove quilômetros Tem o que graça com o cop, mano? Não, não entendi Quem que tá armado aí, rapaz? Cê quer... Quer tomar esse cacete, rapaz? Olha pra gente de seus amigos lá, velho Tô fazendo tiro Desce da onde, rapaz? Desce de lugar nenhum, rapaz Oxi Quem manda no meu carro sou eu, rapaz É você, rapaz Vai fazer o seu trabalho Vai pegar ladrão, vagabundo Ih, 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 ih Ai, ó, você Pesou os copos, mano Os caras vão atirar em nós Vão falar que cê se Se evadiu da abordagem Para, velho, para Que é isso, seu policial? Essa arma apontada aí Se por acaso essa bicha Dispara acidentalmente aí Eu tô morto, né, rapaz? Lá na cabeça, cidadão É, ué Cidadão, desça do veículo, cidadão Já desci, já desci faz tempo Tinha uma informação aqui Tinha uma informação aqui Que o senhor impôs fuga O meu parceiro, colega de equipe Fuga da onde? Fuga pra mim é quando é A 200 km por hora Eu tava passando a 10 Só tampa o nariz aí Que eu já tenho 3 dias Sem tomar banho Eu, eu, eu não falo nada Já dizia a minha mãe Diga-me com quem anda Acho que eu te pedi E aí, seu policial E aí O que você tá falando aqui na cidade? Rapaz, eu sou turista, rapaz Eu faço reciclagem Eu tive uma ação Que o senhor tá passando Em alta velocidade Você sabe que Dentro da cidade Você não pode ir nessa velocidade Nem fora Tô catando latinha aqui, moço Eu trabalho com reciclagem Tô tentando a vida aí Com meu amigo ali Só um segundo Abre a viatura aí Que eu vou pedir pro meu Meu sargento ali Costar a viatura aí Pra nunca me dar a rua Pronto Pronto, já tá aberta só Já ir Se eu tivesse andado rápido A roda não tava lisinha, né? É? Os dois daqui Qual o nome do senhor aqui? Vem à frente Meu nome? A roda tá lisinha Meu nome? É Zé Bostola Se eu quiser botar o senhor E seu amigo Vem aqui para o canto aqui Eu esqueci de ser atropelado Vem aqui para o canto aqui Ah, tudo bem, sua polícia Vai logo, Castela, mano Para de enrolar Eu tenho que... Aê, sua polícia Tô com a mão na cabeça aí já É, só... Eu vou aqui Onde é mal o senhor Pra fazer uma verificação De rotina Ver se os senhores Não tem nada de legal Aí Caso os senhores estejam limpos Eu vou liberar os senhores Positivo? Ah, tudo bem, sua polícia Tudo bem, tudo bem Que coisa super... Que coisa super no quê, mano? Vai lá balança Vai lá balança Sai daqui, mano Deixa o pé, ó Deixa o que fazer em casa Não, vai ajudar Vai lá balança Vai lá balança Olha na vida dos outros Aí, ó Metei o pé, ó Tá vendo? É Filhas maria, mano Tudo ok com os senhores Só vou verificar com o cupom Aquele Licença dos senhores E puxar ali A privada Com todo tipo Beleza, só vou avisar o senhor Que tem umas duas fuboy ali debaixo do meu banco Mas eu não tô bebendo e dirigindo não, tá? De vez em quando eu tô mais Uma dose de cangibrina Isso aí é o celular do senhor Se eu não tô tomando e dirigindo Sem problema Aí, é sim Eu vou pedir pro sargento ali trazer um bafômetro ali pra fazer essa checagem no senhor Valeu, tudo bem Sargento, é, faz o teste do bafômetro ali no indivíduo ali Vai ter que assoprar o canto do sargento Vai ter que assoprar o canto do sargento O seu nojeto, o seu sarjeto, eu gostaria de saber onde é que tem uma bica pública aqui, rapa, que eu já tenho uns três dias sem tomar banho, eu não tenho casa e queria uma bica pra poder tomar um banho, se eu me... tem alguma informação? Ah, tudo bem. Você vai ter que arrumar a casa de algum amigo seu pra ver se eu tomar um banho, se a coisa tá feia, viu? Tá, tô bem fedorento, rapaz. Tá, vamos fazer o teste aqui. Tudo bem. Tudo bem, tudo bem. Um, dois, três. Dá, não, dois, três. Bebe nada aqui, rapaz. Tão, tá bom, tá bom, tá bom. Aê, chega FKCA, rapaz. Tá tudo certo, tá tudo certo, tio C. Ah, tá tudo certo, meu. Bebe nada aqui. Tá liberado aí, seu policial? Tá liberado. Ah, tudo bem, muito obrigado, muito obrigado aí. Tudo bem, tudo... Bom trabalho, senhor. Muito obrigado, tudo obrigado. Boa tarde, senhor. Boa tarde para os senhores aí, bom trabalho. Senhores, quando os senhores puder abordar, os senhores parem, ok, senhor? Ok, ok, senhor nojento. Ok, senhor sargento. E os meus votos, moleque, também, mano, você não vale nada. Oi, meu Deus do céu, hein? Mas também, mano, o cara faz essa vozinha de menina, hein? Serguia, soldado. Caramba. Por favor, você pode parar. Não vai parar nunca assim, mano. Olha a cara do Fernando aí, galera. Olha para mim aí, Fernando. Insignado, mano. Vamos lá, vamos lá, vamos embora, mano. Vamos seguir nossa vida. Indignado, vamos para o DP5 lá, vai. Vamos, vamos. Vamos.